Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Briguei com o meu bem no mambo assim Não sei dançar, confesso é o fim E pra dançar o tango é te amargar Pois eu prefiro Briguei com o meu bem no mambo assim Não sei dançar, confesso é o fim E pra dançar o tango é de amargar Pois eu prefiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau